Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais uma gameplay de Hero Siege e hoje eu quero dar uma opada no meu necro e aprender um pouco mais sobre o jogo, então vamos nessa, vou começar aqui dar o play, aqui meu necro já está level 4, vamos dar um play aqui e vamos para o Spanko, vou matar umas aranhinhas, acho que já ganhei lego aqui, mais mana, mais damage, vou pôr um health também aqui, tá bom né, já está level 4, as minhas caverosas, deixa eu voltar aqui, é o T, até acostumar tudo bem, estou pegando a mãe ainda, ó, louco meu, esse slime aí ele é meio violento, vocês viram? Credo! Por que não seria uma caveira? Tinha que ser uma caveirosa, né? Meu, que aranha forte, velho, já tem mil de vida, é isso? 500, 400, está difícil matar essa aranha aqui, hein? Ih, estou lento! Mano, tem muito bicho aqui, não sai nem uma caveira, velho, o que está acontecendo? Estou apertando 1 aqui para ver se sai uma caveira, mas até agora estou descaveirado. Vamos lá, vamos continuar matando aqui, pelo menos eu tenho magia. Ixi, Maria, eu estou chamando mais bicho para cima de mim, cara. Isso não é muito inteligente da minha parte. Ah, me curei ali, vocês viram? Full health. Mano, vamos ficar fugindo aqui, por enquanto não dá para segurar a onda. Mano, olha, essas... Que tela dos infernos, cara. Tem muito bicho. Ei, fiquei travado. Não, corre, corre, corre. Bom, pelo menos para me pegar, elas não me pegam, né? Mano, tem muito bicho, velho. Pelo menos os bichos respeitam quando entram no inventário, né? Olha, velho. Preciso matar aquele slime ali, eu acho que ele é meio violento. Deixa eu matar umas aranhas para ficar com menos aranha. Mas tem um táxi de aranha lá embaixo, meu Deus do céu. Opa! Consegui sumonar aqui uma caveirosa. Minha caveira tem 27k de vida, é isso? Mais uma, mais uma. Sai fora, meu. Tá saindo umas caveiras. As azulzinhas são minhas aqui, ó. Olha a minha menina aqui, ó. É 2.3k de vida ou é 23k de vida? Não dá nem tempo de olhar isso agora, sinto muito. Ô, mano. Que violência toda essa aí, meu. O slime tem uma corrente no bolso. Vai, caveira. Ajuda lá, caveira. Mano, muito forte esse slime. Precisa matar ele. E ele solta as regras das amarelas, velho. Isso é louco, Jão. Opa! Tem duas caveiras aí. Agora é isso? Ah, meu amigo. Agora é duas caveiras. Tá precisando do quê? Ainda ganhei level, hein. Agora eu sou um cara mais violento. Olha lá as caveiras vindo me ajudar, rapaz. Vai achando que é brincadeira aqui a coisa. Aqui tá um negócio pra apitar sério. Eu sou necromancer, cara. Necromancer não tem pra ninguém. Meu Deus. Eu preciso por mais uma das caveiras aqui, velho. Mais uma caveira. Mais uma caveira. Agora o negócio ficou estranho. Ô, meu Deus. Esse slime concorrente no bolso aqui, rapaz. Sai pra lá, velho. Foca no super slime lá, gente. Vai lá. Eu não sei se necromancer é a melhor pedida desse jogo, pra ser sincero, viu. Talvez um mês já seja mais legal de jogar. Então, como eu sou um necromancer de nascença... Oh, meu Deus. O que que é isso aí, velho? O que que é esse laser azul aqui? Por que eu não consigo pegar esse golden amuleto? Isso que eu não entendo nesse jogo, gente. Eu não consigo pegar item nenhum. Preciso aprender. G. Beleza. Volta, volta. Opa! Como é que eu peguei? Equipe F. Tá, peraí. Então, vamos lá. Aperta F. Não. Não sei lá como é que eu fiz isso, velho. Beleza. Oh, back é o G, certo? Beleza, voltei. Menos, sei como é que pega o negócio, velho. Se alguém aí que tá vendo gameplay e souber como pega os itens, por favor, me ensina depois aí. Fala como é que pega, porque eu preciso aprender. Não, pode, deixa eu ver o meu level aqui, né? Isso aqui eu preciso de... Level 2 de Summon Master. Cursed Hands. Não, mas já tá level, ó. Quero abrir alguma coisa mais forte aqui. Peraí que a Summon Master aqui ia ser legal, hein? É, vou começar a comprar esse na próxima. Tô bem de mana. Vamos por uma defesa, mais um damage. Antes o bicho morrendo do que outra coisa. Volta. Será que tem mais bicho lá embaixo? Tem, é lá. Vamos lá, Caveirosas. Tô level 6. Tô com quantas caveiras? 3. Eita, agora o bicho ficou doido aqui, hein? Que isso, Jé? Ô, meu Deus do céu. Eita, porra. Múmia assassina do demônio. Isso aqui é um chefe? O que é isso? Ainda bem que eu sou neco. Você vê, eu posso ficar à distância enquanto minhas caveiras trabalham pra mim. É, a vantagem é de ser um Necromancer. Sai, velho. Olha as magias do bicho, velho. Bicho violento. O áudio dos personagens... Orra, velho. Fui pro saco. Caramba, mano. Morri, af. Eu perco tudo, é isso? Vamos pegar um desse, vai. Hum... Que desgraça na minha vida. Por que eu tenho morrido? E não aprendi a pegar os itens. Só tem os itens aqui, deixa eu pegar. Mano, eu não tô vendo onde é que pega esses itens, gente. Pelo amor de Deus. Ó, eu tenho uma faquinha velha. Por sinal, não é ruim. Se eu pudesse pegar o item, ajudava um pouco, mas tudo bem. Será que eu só posso pegar o item e ficar azul? Não teria muita lógica isso. Não. Bom, eu posso ir pra vários lugares aqui morrer. Minha intenção não era morrer nesse gameplay, né? Tudo bem, eu tava aqui, se eu não me engano. Vamos jogar aqui mais uns 5 minutinhos de gameplay, né? Cadê a múmia assassina? Tem que matar essas caverosas aqui pra poder vir ela? Ah, ó lá. Boss encounter. O que que é isso? E quanto mais bicho eu matar, vem o boss, certo? Então vamos tentar mais um pouco aqui, vai. Gente, o do boss não é difícil, o problema é o boss. Opa, mais uma caverosa pra nós. Você vai matando, vai subindo a barrinha pra vir o boss, tá vendo? Essa vez eu mato. Opa. Sorreri das caveiras, mano. Pega o item, pelo amor de Deus. Não é possível, gente. Como é que pega item, gente? Eu não sei pegar os itens do chão, velho. Isso me deixa entristecido. Será que eu tenho que apertar o C em cima? Não é isso, velho. Nossa, mano. Uma... 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 Uma tiração de facas, velho. Vocês viram que loucura? Mais uma caveira pra galera. Três caveiras é o máximo que eu posso tirar? Olha lá, a aranha tá correndo no bolso também, velho. Sai fora, mano. Esse aqui tá azul pra mim. Por que eu não consigo pegar, velho? Vou ter que colar na internet como é que pega item no jogo. E era pra estar full armadura aqui e não tenho item. Não consegui pegar um... Meu, que saco isso. Vai sem item mesmo. Vambora. Por isso que é ruim jogar quando eu não fazer live aqui com a galera. Quando eu faço live, o povo me ajuda. Sem live eu sou meio burrinho. Vamos, meu amigo. Cadê o boss encounter? Sai daí que essa aranha tá assassina. Essa aranha tá com problemas. Olha lá. Vai ver, boss. Cadê o boss? Vamos lá, caveirosas. Faça o seu trabalho sujo. Vocês estão fugindo comigo? Vai lá em cima do bicho, rapaz. Vocês estão esperando o quê, meu Deus? Não é pra vocês fugirem, né? É pra vocês ir matar o boss lá, ó. Sai pra lá. Vai lá matar o bicho pra mim. Já parou de me seguir, inferno. Cadê o boss? Não tô vendo ele. Aquele coisico ali não é possível. Não é possível. Eu nem sei se eu tô acertando ele, velho. Que maluquice esse jogo. Mas é muito louco. Depois que eu aprender a pegar os itens, eu acho que ele vai ficar mais legal. Nossa, aquela coisica mesmo, velho. Caveiras, vamos lá matar a coisica? Tá morrendo. Esse caveiro aprendeu o caminho. Agora é só a morte. Que os espera. Acho que eu matei, hein? Matou o... Hotpack aqui. Ai, eu matei um boss, cara. Só que eu não sei ainda pegar os itens. Não, ele só pegou o que ele quer, velho. Isso é triste. Pro jogador brasileiro. Bom, galera. É isso. Senão o gameplay vai ficar muito longa. Valeu aí por terem acompanhado. Se gostaram, deixa um like, um joinha, um curtir. Prometo aprender mais aqui sobre o jogo. Já tô level 7. O que é isso aqui? Ó, ganhei uma bandeirinha aqui com uma flechinha. Acho que ela tá me indicando alguma coisa. Ah, pra onde eu tenho que ir, ó. Tenho que pegar o portal. Bom, galera. É isso. Obrigado aí por terem visto a gameplay. Parece que a matança ainda não acabou. Já tô em outra tela aqui, pelo jeito. Depois eu trago mais gameplay aqui pra vocês. Valeu! Muito obrigado! E até mais!